O que é a tuberculose? Como ela é transmitida? O diretor aqui da Policlínica, Gerson Basto, vai nos explicar como é que faz o tratamento da tuberculose diferenciar entre uma tuberculose ou mesmo uma gripe comum. A tuberculose vem de muito calafrio, muita tosse também, esmagrecimento, que é a perca de peso do próprio paciente. E tendo em vista que nós temos a equipe hoje do PSF que vem atuando já há tempo em nosso município. Hoje nós temos aqui seis casos confirmados no nosso setor e é preocupante até porque são situações que vem adquirindo com o contato. E é necessário também o trabalho de orientação e conscientizar também a população de Rolim de Moura nesse sentido também. Seguir as orientações, fazer os exames periodicamente, porque a TB, a tuberculose é uma coisa que mata, se não cuidar pode matar. E ela é transmissível, vai transmissível do bacilho de um para o outro para as pessoas. Então é necessário ter esse cuidado também com o paciente, para o paciente também se cuidar em casa também com as suas famílias também. O tratamento dela, a partir de qual momento que a pessoa que tem a tuberculose para de transmitir? Após o tratamento, 20 dias, com 20 dias de tratamento, ela já elimina os bacilhos. Mas é necessário continuar o tratamento até o final do término. Às vezes as pessoas iniciam o tratamento com 20 dias para de tomar a medicação e quer suspender o tratamento por si próprio. E aí não resolve o problema. Acaba incubando novamente e acaba passando para demais pessoas. É necessário, nesse sentido, orientar também que o tratamento tem que ser feito com rigor até o final. Quem vai dar alta ao paciente é o médico. Então é necessário que ouve a orientação médica, a orientação da enfermeira responsável pelo programa de saúde. Por quê? Porque você tem uma dimensão do que você vai fazer dentro de um tratamento.